A CIDADE NO BRASIL Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado e seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dênis o Católico. Meus amados irmãos, a liturgia da palavra de hoje, deste sábado, dia 25 de março, traz para nós a festa, podemos assim dizer, de celebrarmos a Anunciação do Senhor. E o que é a Anunciação do Senhor? O Evangelho relata aquela aproximação do Arcanjo Gabriel à Santíssima Virgem Maria e proclamando para ela, salve a graciada, salve cheia de graça, porque o Senhor está contigo. Isso tudo, meus irmãos, para quê? Para se cumprir aquilo que foi dito pelo profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Eis que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho. E o evangelista São Mateus deixou isso muito claro no seu Evangelho. Quando ele relata, eis que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho. E isto para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. São João, capítulo 1, versículo 14, também revela para nós o grande mistério da encarnação. São João vai dizer, eis que o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. E que verbo é esse? É aquele que está no prólogo do Evangelho de São João. No princípio era o verbo, Jesus Cristo. E o verbo, Jesus Cristo, estava com Deus, Deus Pai. E o verbo se fez carne, ou seja, Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto do Pai. Não para revelar a sua glória somente, mas para revelar o Pai. São João, capítulo 1, versículo 18. E o filho unigênito revela o Pai. Isso é muito óbvio. Como disse São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher. E para quê? Para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir. Aquele que não tinha culpa, aquele que não tinha pecado, assumiu as nossas misérias, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Como diz o profeta Isaías, no seu livro, capítulo 53. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que estava sobre nós, recaiu sobre ele. Por suas feridas, por suas chagas, nós fomos curados. Nós fomos libertados. Celebrar, dia 25 de março, a anunciação do Senhor, é celebrar a nossa redenção. Que se realiza no verbo eterno de Deus. Como diz o autor da carta aos hebreus. Era de mim que estava escrito. E eu vim para fazer a tua vontade. Hebreus, capítulo 10, versículo 7. E também disse Jesus. Senhor, deste-me um corpo para realizar a tua vontade. Também está na carta aos hebreus. Portanto, meus amados irmãos. Nós precisamos nos alegrar com a festa de hoje. E dizer, hoje, a salvação entrou no mundo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.